Da hora, mano. Agora chegou o momento da gente falar do seu setup, né? Claro. A gente estreando aqui algumas parcerias hoje aqui no Blatera, né? Ó, essa batera aqui, tem uma história ali com batera assim, né? Batera acrílica? É. É, pô, cara, o setup tá lindo, lindíssimo. Estreando tudo aqui, na verdade, só o eletrônico que não. Estamos usando essa batera em comemoração da Tama de 50 anos. Uma batera de acrílico, né? Lindíssima. Esse é o modelo Mirage, é uma reedição da Tama. Esse é o modelo comemoração de 50 anos da Tama, 50 anos. Muito som, porque geralmente batera de acrílico, elas têm um som um pouco mais contido. Mas, cara, essa batera tá cantando aqui de uma forma incrível, assim. E aí, tô usando essa batera aqui que só tem duas no Brasil. Tô tendo essa honra de usar a primeira vez, né? É isso aí, raríssima. Que... Exclusiva. Que momento especial, cara. Poder usar a Tama, né? É uma marca que eu sempre sonhei em usar. Sempre sonhei em ter, assim, né? O meu som era muito pensado nessa batera. E realizei um sonho agora. E veio um monte de coisa junto, né? Cara, tudo... É o que eu te falei, na minha vida não é que acontece rápido. É porque aí vem, às vezes, as coisas tudo de uma vez, né? Aí tu fica assim, caraca, mano. E já veio as peles Evans também. Tô usando aqui as S2, né? É, que são peles extremamente prontas, controladas pra caramba. É... Incríveis, incríveis, é. Eu gosto muito. É... E a Evans agora também vestindo aí meu som, né? Eu acho que... Eu acho... Que eu posso até arrumar uma briga aí com a galera, mas, cara, não tem pele igual pra mim. Não tem pele igual. Seu som é Evans. Ela não tem pele igual. Da hora. A construção, a tecnologia é muito alta da Evans. Da Evans. A forma que eles pensam, assim, né? A questão da hidráulica, né? Dela é... Só é dela. É patenteado, né? Patenteado. Patenteado. A única hidráulica é a da Evans. É. Então... É muito feliz, né? Eu não tenho o que dizer. Pele que eu sempre usei. É... Na caixa eu tô usando uma HD Dry também prontíssima, né? É... Essa aqui é a caixa da batera. E essa daqui é a do mestrão. Mike Portinay, né? É isso aí. Que caixa, meu irmão. Meu... Você tá fraco hoje. Que pancada. E... Os pratos. Aí também veio esse... Esse combo incrível. É... Quem imaginaria que... Eu vendo tanto o Chris Deville, Justin Braut, Justin Tyson, usando... Por exemplo, o Clapstech aqui, cara. Isso aqui, cara. Isso aqui é o único da Istambul. Não tem... Não tem ninguém. Eles começaram. E... E... Foi uma tendência, né? Todo mundo quer esse som de palma aqui. E por ver... Grandes músicos de referência pra mim usar aí hoje. Poder vestir a camisa dessa marca incrível. Que é a Istambul Ágope, né? É incrível, cara. Parabéns, meu irmão. Obrigado, meu irmão. É mérito seu, né? Tipo... É, esse set aqui não é o meu 100%, né? Que a gente agitou pra gravar o programa. Mas tem muita coisa aqui que já tá no meu set. E tô muito feliz. E... Pra fechar, né? As barquetas ProMark. Aí, ó. Cara... O homem tá fraco, hein? Outra parada aqui também. Eu nunca consegui... É... Abrir mão. Assim, de gostar. Porque a ProMark, ela não é só a questão da durabilidade. É a questão do controle da baqueta. E o tamanho. Eu sempre tive muita dificuldade de tocar com baqueta grande. Baqueta longa, assim. E eu acho os tamanhos da ProMark perfeitos, cara. Pra mim, assim. Porque eu sou magrinho. A batera é tudo muito perto. Então... As minhas mãos, geralmente... A baqueta, se ela for muito longa, ela já vai pegar muito nas bordas. Eu tinha essa dificuldade. Eu tinha que jogar muito a mão pra frente. E tinha um peso aqui que me incomodava. Então, as ProMark, elas têm esse equilíbrio. A durabilidade é uma baqueta incrível. Que não tenho o que falar, né? Então... Tô muito feliz. Esse é o meu set. E tem a Roland também, que tá comigo aqui. Me apoiando, me dando total suporte. Tô usando esse... SPD, SX Pro, incrível. E... Não posso esquecer também da... Da... Black Block. Minhas bagzinhas aqui de baqueta. Demais. Que me dão o maior suporte. E é isso. Tô feliz. Acho que eu não esqueci de nada. Faltou Oruga. Ah! Tem muita marca. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Você tá ligado. Oruga, gente, ó. Tô usando uma pandeirolazinha aqui, ó. Na caixa pra dar um efeito. Incrível. Incrível. O Oruga é incrível. Tô usando aqui também. No stack. Cara, tem vários acessórios incríveis deles. Oruga também tem a Feel Good, que me dá os acessórios de filtros, né? Borbolitas, no geral. E tem a Torelli também, que dá um suporte bacana pra mim pra caramba. E é isso. Tô... Acho que eu esqueci de alguém. O homem tá... Montada nas marcas. Eu acho que foi. Acho que foi. Demais. Foi tudo. E tô muito feliz com... Esses são os novos, né? Tama, Istambul, Promark Evans. Tô muito feliz. As marcas do meu sonho, assim. E aí, tu tá curtindo o som? Tá maluco. Somzera demais. Lembrando que todos esses produtos estão disponíveis na 100% Batera. Yeah! Vou deixar aqui o link na 100% Batera. Todo o setup aqui, discriminado, na descrição também. Então, se você tiver qualquer dúvida, vai estar tudo aí detalhado. Ih, vai estar tudo disponível na 100% Batera. E, mais uma vez, agradecer à Musical Express pelo apoio. Tama, Evans e Promark. Tamo junto sempre. É isso aí.